NetMovie Suspense é um canal que disponibiliza filmes pra todo mundo ver aqui mesmo no YouTube. Pois hoje eu resolvi separar 6 dos melhores filmes postados por eles que você precisa assistir quanto antes e eu vou comentar um pouco sobre. Então meu amigo, minha amiga, se você curte um bom suspense, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pra lista de hoje. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e hoje a gente vai começar com um thriller angustiante e realista chamado 438 Dias. E é o seguinte, quando dois jornalistas, Martin e Johan, querendo documentar e provar ao mundo como que a guerra por petróleo acabou afetando a Etiópia, decidem ilegalmente entrar naquele país, eles mal imaginavam o que o destino reservava pra eles. Na busca pela verdade, essa dupla tá prestes a se colocar em situações um tanto arriscadas. Que com certeza vão te fazer segurar a respiração enquanto acompanha os seus passos incertos em um território completamente ameaçador. 438 Dias tem lá na NetMovie Suspense e é a nossa primeira dica de hoje. E vamos agora com um filme traiçoeiro de investigação policial. Em laços de um crime, quando um terrível assassinato ocorre em uma pequena cidade, dois policiais, Joey e Chrissy, imediatamente assumem o caso e passam a dedicar todos os seus dias pra encontrar o culpado. Porém, durante essa procura, algo totalmente inesperado vai entrar no caminho deles, levando os dois policiais a tomar uma atitude extrema. Bom, a partir daqui, eu não posso mais entrar em detalhes sobre a trama pra não te dar nenhum spoiler, beleza? Só o que eu digo é que esse filme vai além de um suspense convencional. O seu intuito é questionar temas delicados envolvendo moral, ética e até o senso de justiça de cada um de nós. Dramático e brutal na mesma medida, em Adeus Borboleta, de 2021, Ryan é um pai de família que vê tudo desmoronar quando a sua filha pequena desaparece misteriosamente. Acontece que o próprio Ryan, de saco cheio de esperar pela polícia, decide ele mesmo reinvestigar o caso. Um filme de momentos impactantes que mostra até que ponto um pai tá disposto a chegar em busca da sua filha. O longa também tá disponível lá no catálogo da Amazon, mas acabou passando meio despercebido. Ele começou a chamar atenção de verdade quando foi disponibilizado aqui no YouTube. Aproveita que tem aqui pra todo mundo ver. Aclamado pela crítica e bem avaliado pelo público, no eletrizante Pecados Antigos, Longas Sombras, quando duas irmãs desaparecem sem deixar rastros em um pequeno povoado próximo ao deserto, os agentes Juan e Pedro são escalados pra tentar resolver esse complexo caso, que a princípio parece não ter respostas, mas que aos poucos vai revelando diversos segredos obscuros, mentiras e ameaças que permeiam o dia a dia daquele vilarejo. Com uma história intrigante, além de todo o mistério que vai sendo criado, a personalidade dos dois agentes é também o ponto alto do filme, já que eles são completamente opostos um do outro. Sabe aquela coisa de sempre ter o policial bonzinho e o policial mal? Pois então. Esse próximo eu tinha encontrado meio que perdido aqui no YouTube e achei sensacional. Imagine só isso. Você é um repórter e de repente é informado que o serial killer mais procurado do país, que desde que foi preso nunca antes havia dado uma entrevista, resolveu finalmente quebrar o silêncio e escolheu justamente você pra conversar com ele. Só você e o assassino, frente a frente, trancados numa sala. E aí, você teria coragem? É isso que a gente vai ver no filme O Velho de 2021. Uma produção simples, curta, ambientada toda num único cenário, mas que consegue, através de ótimos diálogos e do clima de apreensão, manter a nossa curiosidade desde os primeiros minutos. E pra fechar a lista, no envolvente Doe Sem Passado, acompanha um homem que não consegue se lembrar de absolutamente nada sobre a sua vida. E ao mesmo tempo, adquiriu uma habilidade inexplicável de falar diversos idiomas diferentes. Pois então, esse homem vai ter que correr contra o relógio pra tentar descobrir qual é a sua verdadeira identidade. Mesmo que pra isso, ele seja obrigado a enfrentar fantasmas e sombras desse seu passado desconhecido, nebuloso e enigmático. Ao passo que o protagonista encontra pistas relevantes, o enredo convida o próprio espectador pra tentar desvendar todo o mistério a respeito daquele homem. E é justamente isso que faz com que a gente mantenha nossa atenção nos menores detalhes que vão sendo distribuídos pelas cenas. Pessoal, 438 dias, laços de um crime, adeus borboleta, pecados antigos, longas sombras, o velho e Doe. Diz aí quais desses filmes você já viu e quem souber de outros bons suspenses aqui no YouTube, deixa a dica aí nos comentários que vai ajudar bastante, beleza? Por favor, não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.